O meu futuro está nas mãos de Deus Verei milagres que Ele prometeu Me prostro ao Deus do céu Sou igual a Daniel Firme estou de pé Não nego a minha fé O milagre que espero acontecer Somente o meu Deus pode fazer Curar a minha vida Mudar a minha história Ó vem Senhor, agora faz em mim o Teu querer Terei o que preciso O Senhor me prometeu O meu milagre vem de Deus O que eu preciso está nas mãos de Deus Pode o tempo passar Não vou desanimar Nunca é tarde Para o milagre que vem de Deus O que eu preciso está nas mãos de Deus O meu milagre está nas mãos de Deus A minha vida está nas mãos de Deus Minha família está nas mãos de Deus Pode o tempo passar Pode o tempo passar Não vou desanimar Nunca é tarde Para o milagre que vem de Deus Para o milagre que vem de Deus O meu milagre O meu milagre O milagre que espero acontecer Somente o meu Deus pode fazer Curar a minha vida Mudar a minha história Ó vem Senhor, agora faz em mim o Teu querer Terei o que preciso O Senhor me prometeu O meu milagre vem de Deus O que eu preciso está nas mãos de Deus O que eu preciso está nas mãos de Deus Pode o tempo passar Pode o tempo passar Não vou desanimar Nunca é tarde Para o milagre que vem de Deus O que eu preciso está nas mãos de Deus O meu milagre está nas mãos de Deus O meu milagre está nas mãos de Deus Minha família está nas mãos de Deus Terei o que preciso, o Senhor me prometeu O que eu preciso está nas mãos de Deus Pode o tempo passar, não vou desanimar Nunca é tarde para o milagre que vem de Deus Nunca é tarde para o milagre que vem de Deus Nunca é tarde para o milagre que vem de Deus Nunca é tarde para o milagre de Deus